Hoje eu tenho 17 anos de idade, mas quando essa história aconteceu, eu tinha 14. Eu sou uma única menina de três irmãos, quatro filhos da minha mãe, eu, mulher, na época, 14, o meu irmão mais velho, que tinha 15, o mais novo de 7 e o mais novo de 4. A nossa família nunca foi, assim, muito bem estruturada financeiramente, mas também nunca passamos fome, até o meu pai e minha mãe se separarem. O que, felizmente ou infelizmente, eles tiveram que se separar, porque o meu pai bebia muito e acabava sendo um pouco agressivo com a minha mãe, então eles decidiram se separar. E nós fomos morar na casa da minha avó materna, mãe da minha mãe. A minha mãe, ela sempre trabalhou vendendo doces, pra não deixar faltar nada pra mim e pros meus irmãos. E era um trabalho muito difícil, porque quatro filhos, né, a casa da minha avó era muito apertada, então era muito difícil ficar ali. E a família do meu pai, praticamente todos moravam na Espanha. A minha avó, mãe dele, e os três irmãos do meu pai, os meus tios. Na época, o meu pai até ia pra Espanha com a minha avó, mas ele não foi, porque ele casou com a minha mãe. Então ele ficou e ele tocou a vida dele no Brasil. Então mesmo a minha avó paterna, morando na Espanha, ela sempre trabalhou e deu de tudo pra não deixar faltar nada pra gente. Então ela tinha uma excelente relação com a minha mãe, elas falavam super bem, e ela sempre ajudava a minha mãe financeiramente pra minha mãe comprar as coisas e não deixar faltar nada pros netos, que éramos nós. Até que, uma época, a minha avó virou pra minha mãe e falou assim, minha avó paterna, né, por que que você não vem pra Espanha com as crianças? Aqui eles vão estudar, eles vão ter uma vida melhor, eu consigo te garantir que eu vou te dar um emprego, você pode trabalhar na mesma área que eu aqui, vai dar super certo. Até porque doce também, minha mãe também podia continuar fazendo doce, porque doce ela faz em qualquer lugar do mundo. Minha mãe achou a ideia legal, só que não dava pra ela comprar todas as passagens de uma vez. Então ela tinha que comprar a passagem de uns e de outros. E ela teve a ideia de mandar eu e o meu irmão mais velhos primeiros, eu com 14, meu irmão com 15, pra gente já ir estudando, e depois ela ia com os dois pequenininhos. Pra ela, era melhor. Então, ela mandou eu e o meu irmão. Quando nós chegamos na casa da minha avó, era assim, muito diferente, porque desde o dia em que eu cheguei lá, junto com o meu irmão, os meus tios eram totalmente agressivos. Eles humilhavam, falavam com deboche, pediam as coisas, se a gente não fazia, a gente levava supetão no pé da orelha. Meu irmão com 15 anos, é óbvio que ele sofreu uma revolta muito grande ali, porque ele não queria passar por aquilo, mas nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos celular, não tínhamos internet, nós estávamos totalmente à mercê deles. E a gente só conseguia falar com a minha mãe e era supervisionado. Então, a gente não podia falar o que a gente queria, até porque se a gente falasse qualquer coisa, poderia até atrapalhar a minha mãe de ir pra lá também. Então, assim, a gente ficou numa saia muito justa. E desde o primeiro dia que eu cheguei lá, os meus três tios sempre entravam no meu quarto pela noite e acabavam abusando de mim. Eles faziam o que queriam, vinham com mãos, vinham com tormentos. E meu irmão, coitado, também foi vítima. Então, ele não podia falar nada, porque se ele falasse alguma coisa, como ele tentou me defender, ele tentou entrar no meio, ele tentou, ele acabava levando também, ele acabava apanhando também. Então, nós dois estávamos silenciados, nós dois estávamos no mesmo barco e aquilo era muito triste, muito triste mesmo. Mas a pior parte foi quando a minha mãe foi pra ir pra lá, porque foi no começo de 2020. Então, aí veio a pandemia, a pandemia estourou, ninguém entrava e nem saía do país, não tinha avião. Minha mãe perdeu o dinheiro das passagens que ela tinha trabalhado meses pra juntar e comprar as passagens, não tinha o que ser feito e nós ficamos assim por um bom tempo. E ali foi a pior fase da minha vida, porque a minha avó era muito rude, e a minha avó era uma nojenta. Porque como que ela sabia do que os meus tios faziam? E ela ainda passava pano, ela ainda defendia eles, ela cobertava a nojeira que eles faziam, sabe? Então, era muito complicado lá. E aí o meu irmão, ele conseguiu fugir. O que piorou a minha situação em cinco vezes mais, porque agora todas as humilhações, as agressões, os abusos, e o mínimo de amor e de proteção que eu tinha dentro daquela casa, acabou 100%. E foi muito pior comigo. Porque eles descontaram a raiva do meu irmão em cima de mim, eles faziam coisas terríveis comigo, eles me humilhavam. Foi uma situação muito, muito doentio. Muito doentio. Aí minha mãe conseguiu ir. Graças a Deus a minha mãe conseguiu ir depois de algum tempo pra lá. E a versão que contaram pra minha mãe sobre o meu irmão era totalmente diferente da realidade. Então ela foi sem saber o que estava acontecendo, mas achando tudo muito estranho. Quando ela chegou lá, que ela colocou o pé dentro da casa da minha avó, ela começou a perceber o que estava acontecendo de errado. A minha avó maltratava a minha mãe. Ela não era aquela pessoa legal que ela era no telefone, que ela era à distância. Ela não arrumou o emprego pra minha mãe como ela tinha prometido. E ela começou a dificultar a vida da minha mãe em diversos níveis. Ela maltratava a minha mãe. E a minha mãe começou a ser vítima também das humilhações, das agressões, mas ela não sabia do abuso. E ela achava aquilo tudo muito triste. Até que um dia eu estava deitada, era de noite, e ela viu o meu tio entrar no meu quarto. E quando ela chegou lá, ela fez um escândalo pra me defender o que estava acontecendo. E o meu tio desceu a mão na cara dela. E o meu tio simplesmente agrediu a minha mãe. Agrediu. E o que foi muito triste, porque a minha mãe queria ligar pra polícia, mas não tinha telefone, não tinha como pedir ajuda, não tinha como ligar. A gente estava ilegal no país, porque já tinha sete meses que a gente estava dentro daquela situação. Sete meses. E a gente realmente comendo o que eles tinham pra dar, e vivendo como se fôssemos, sei lá, escravos, empregados. Foi uma situação precária. A gente nunca imaginou que ia passar por isso, sabe? Uma situação triste, doentio, assim. Doente mesmo, doente. E minha mãe, a partir daquele dia que ela viu o meu tio e que ela foi agredida, ela viu que ela não tinha voz e que eles não iam respeitar ela, que não tinha como ela fazer algo a mais pra me proteger. Ela passou a dormir. Ela agarrava, assim, em mim, a noite, em mim, os meus irmãos, pra ninguém tocar na gente, sabe? Antes ela fosse agredida do que eu, abusada. E ela chorava. Todas as noites a minha mãe chorava e a gente chorava junto com ela. Pedindo pra Deus, pra Deus tirar a gente daquela situação. O que a gente tinha feito pra estar passando por tudo aquilo que a gente não merecia. Pra Deus dar um jeito da gente sair daquilo. Até que um dia minha mãe teve um plano. E a gente simplesmente conseguiu fugir. A gente conseguiu fugir. E no que a gente conseguiu fugir, a gente correu pra polícia. E minha mãe tentou explicar isso pra uma mulher. A mulher levou a gente pra um centro de refugiados. E a gente ficou hospedado nesse lugar. Eu, ela e os meus dois irmãos pequenininhos. E ali ela conseguiu um celular emprestado. Quando ela conseguiu internet, ela abriu as redes sociais. E viu que meu irmão tinha entrado em contato com ela pelas redes sociais. Ela conversou com meu irmão. Meu irmão foi encontrar com a gente. E o meu irmão simplesmente não quis ir embora do país. Porque ele tinha encontrado uma namorada. Ele casou com essa mulher. E ele tava quase sendo pai. E a menina tava grávida. Como já tinha muito tempo que a gente tava ali, a menina tava quase parindo. Então a vida do meu irmão mudou totalmente. E ele não quis ir embora. Ele quis continuar lá. E aí colocaram a gente num avião de refugiados. Eu lembro que foi muito humilhante. Porque os espanhóis não gostavam da gente. Eles falavam mal. Eles ficavam xingando. Eu lembro porque... Eu já era, né, adolescente. Já, jovenzinha. Então eu entendia o que eles estavam dizendo. Os meus irmãos, coitados, não sabem de nada. Às vezes a gente conta essa história e eles nem lembram de nada que foi feito. Mas a gente foi muito humilhada até chegar no Brasil. E aí a gente voltou pra casa da minha avó. E graças a Deus a gente conseguiu recomeçar a nossa história. Hoje, atualmente, eu tenho 17 anos. Então, assim, foi muito recente o que aconteceu. Tem pouco tempo. A gente mora numa casa alugada ao lado da casa da minha avó. Porque qualquer coisa a gente corre ali pra mãe da minha mãe. Que realmente é uma avó de verdade que cuida da gente. Eu não tenho contato com meu pai. De certa forma, eu fiquei com muita, muita, muito traumatizada. Minha mãe, ela trabalha pra comprar os meus remédios. Eu tomo remédios. Eu voltei com a depressão profunda. Porque o que aconteceu lá foi... Realmente me perseguiu em pesadelos. Eu tenho pavor de homem. Eu sei que esse meu lado sexual foi totalmente bloqueado. Atualmente, eu tenho um relacionamento com uma mulher. Eu não consigo ter relacionamento com homens. Eu não sinto prazer em homens. Eu morro de medo de homens. Eu não fico sozinha de jeito nenhum. Com ninguém. Com nenhum homem. Eu tenho pavor ainda. Eu não gosto de lembrar dessa situação. Minha mãe sofre, mas... Ela tenta me ajudar porque... Ela sabe. Eu acho que ela sente culpa de ter me colocado nisso. De ter me enviado. Ela pensou que tava fazendo bem pra mim. E eu sei que ela tava fazendo bem pra mim. Eu não culpo a minha mãe por nada disso. Minha mãe é uma guerreira. Minha mãe é maravilhosa. E assim, foi uma história muito, muito triste. Atualmente, a gente fez amizade com vizinhos e pessoas que acolhem a gente. Que tem a gente como família. Que cuidam do meu irmão com muito amor e com muito carinho. Que gostam muito de mim. Mas foi uma história, assim, que mexeu muito com o meu emocional. Muito com o meu psicológico. Bom, essa história traz dois pontos muito importantes. O primeiro é o fato da mãe sentir mais confiança em mandar os filhos primeiro. São muitas histórias que eu conto, que eu recebo. Que a gente até já vivenciou. De mães que sentem mais confiança em mandar os filhos mais velhos primeiro. Mandar eles primeiro pra depois ela ir. Pra não deixar nenhum pra trás. Muitas mães têm essa cabeça. Não quero deixar nenhum pra trás. Eu prefiro estar aqui, saber que eles foram, chegaram lá bem. Pra depois eu ir. Mas acaba que, infelizmente, dentro dessa versão, pode ser que lá nesse novo ambiente não seja aquilo que espera. Como aconteceu nessa história e como temos várias histórias por aí de pessoas que acabam abusando, passando do limite. Então, isso não é culpa da mãe, realmente. Mas seria mais viável ter deixado a filha com a materna que ela sabe, que ela confia. Pra depois o filho mais novo ir e ela ir primeiro do que ao contrário. E o outro ponto é que muitas das vezes, quando a gente chega nesse ambiente novo, muitas pessoas na obrigação de ajudarem. Ah, eu estou ajudando. Tá na minha casa. Eu que estou sustentando. Tá de favor aqui. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Muitas pessoas pensam assim. Principalmente quando vem de pessoas mais carentes, de pessoas mais pobres, né? A pessoa, ela se sente na obrigação de fazer algo. Tipo, eu posso. Ela se sente na liberdade. Eu posso fazer isso com você. Você tá aqui. Eu que estou te bancando. É a minha casa. Infelizmente, quem sofre mais são as crianças dentro dessa situação. Por isso que todo diálogo é pouco, toda comunicação é pouca. E essa mãe sofreu muito. Ela também foi uma vítima, né? Não só de agressão, como de ter que se silenciar pra um abusador. Então, assim, uma situação muito traumática. Outro ponto dessa história é que ela fala que ela tem pavor de homem e que ela hoje se relaciona com mulheres. Infelizmente, existem muitos traços de pessoas que elas acabam optando a sua sexualidade pra outra, invertendo a sua sexualidade exatamente pela invasão. Porque aquela experiência, aquela vivência, aquela situação na qual ela passou, adoece, traumatiza, deixa mal. Então, a pessoa acaba bloqueando totalmente pra esse lado sexual. Muitas das vezes, quando nós somos abusados, passa essa situação de criar um bloqueio. Muitas criam um bloqueio. Muitas não conseguem mais ter relação com o sexo oposto e acaba partindo pro sexo dela mesma, né? Porque o corpo é corpo. Ela continua pedindo. Isso significa que você tá viva. Então, só da pessoa conseguir ter essa sensação, esse sentimento dentro de si, já é um bom passo pra cura, né? Porque a vida não pode parar por conta de um agressor, por conta da gente ser vítima. A gente precisa curar isso na gente e seguir em frente. Então, mesmo ela buscando estar dentro do mesmo sexo e ter relação com o mesmo sexo, significa que o corpo dela ainda busca essa intensificação. Então, isso é importante. E, gente, muitas pessoas, quando são abusadas, quando elas não partem pro lado oposto, muitas acabam generalizando isso. Algumas viram garotas de programa. Algumas, nem garotas de programa elas, dão de graça. Elas ficam com um monte de homem porque elas sentem que elas não têm mais validade. Então, assim, o ato do abuso, ela acarreta vários tipos de trauma. Por isso que acompanhamento psicológico é muito importante. Dentro desse caso, pode caber sim um psiquiatra pra remédios mais fortes e buscar sempre uma autocura, se desenvolver, se autoconhecer mesmo pra poder trazer essa cura de verdade de dentro pra fora. Se você já passou por alguma viagem, se você também já foi mandada pra outro país, se você também já viveu uma experiência como essa, me manda sua história no stories do canal deidepalauobudim.com Deixa nos comentários se você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.